Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. A minha receitinha de hoje vai ser um pão caseiro recheado com linguiça calabresa. Aqui eu tenho dois ovos, meia xícara de manteiga derretida, aqui menos de meia xícara de açúcar, que essa minha xícara aqui a medida é de 220 ml, uma colher rasa de sal e a farinha eu tenho quatro xícaras de farinha. O fermento eu vou usar uma tampinha, fermento para pão, né? Vamos iniciar então, a água vai ser até dar o ponto dessa farinha, tá bom? Vamos iniciar então aqui, vou largar aqui as quatro xícaras de farinha. O fermento eu já vou misturar logo na farinha primeiro, eu boto uma tampinha assim, ó, bem cheia, que é uma colher, né, bem generosa. Eu vou misturar o fermento na farinha, agora eu vou começar a largar os ingredientes, que nós vamos usar aqui, nessa massinha. Vou largar os dois ovos, açúcar, a manteiga, eu gosto de derreter a manteiga, né, que é melhor de espalhar na massa. O sal, agora vamos incorporando aqui e a água a gente vai usando conforme vai precisar. É muito bom esse pãozinho, a massinha tem que ficar homogênea, bem molezinha. Vou meter a mão aqui para bater bem ela, mais um pouquinho d'água, essas 500 ml de água não vai tudo. Vou meter a mão aqui para bater bem. Ó, esse aqui é o ponto, ó, da nossa massinha, tem que dar umas batidas bem boas com a mão. A água bem morninha, usei a água bem morninha. Agora nós vamos deixar aqui por meia hora, para crescer, dobrar de tamanho e voltamos para rechear essa massinha. Tá bom, pessoal? Uma meia hora vai ficar aqui repousando a nossa massinha, até dobrar de tamanho. Até menos de meia hora, talvez, né, tá bom? Já voltamos. Gente, olha só, já dobrou de tamanho aqui a nossa massinha, olha só que linda, tá? Vou rechear ela agora. Eu tô com a minha forma aqui já untada com banho, aproveitada com farinha. Eu vou rechear ela com linguiça calabresa, ralada, raleia e requeijão. Pode usar queijo também, né? Eu recheio a gosto, se quiser usar outra coisa. Gente, esse barulho é construção, não tem como, né, evitar. Eu vou dividir na metade aqui, ó. Essa massinha é mais ou menos a metade, que nós temos que cobrir por cima. Eu vou colocar na forma. Molhei a colher que fica mais fácil. Fica a metade aqui, vamos largando aqui dentro da borlinha. Tá aí arrumando a nossa massinha aqui na forma, ó. Eu vou ter que molhar a mão, pra nós poder espalhar, né, essa massinha aqui. Já espalhada, ó, a massinha na forma. Eu vou pegar aquela presa ralada e vamos largar por cima aqui. Vou reservar um pouquinho pra colocar em cima. Gente, esse pão é bom demais. Faz aí que vocês vão gostar. Ó, benção. Ah, estou deixando aí na descrição do vídeo, ó. Dois cursinhos. Pra quem gostaria de ter uma renda extra, até mesmo abrir teu próprio negócio. Dá uma olhadinha lá, se gostarem, né. O requeijão vai largando as bolinhas. Depois eu vou dar uma espalhada. Ó, o requeijão espalhei o que eu pude, né. Agora eu vou colocar o restante da massinha por cima. Essa massinha é uma delícia de dar, né, se molhar a mão, né. Vai largando por cima, pra depois espalhar. Aqui, ó, tem que molhar a mão pra poder lidar com ela, né. Senão a gente vai arrancar tudo a calabresa dali. E vamos ir espalhando. Consegui espalhar a nossa massinha. Agora eu vou largar um pouquinho mais de calabresa aqui por cima. E eu vou dar uma descansadinha nessa massa aqui uns 5 minutinhos pra assar. No forno já tá aquecendo ali a 180 graus. E já voltamos. Aí a massa já tá crescendo. Que massa boa é essa? Gente, olha só, já cresceu, ó. Que linda. Agora eu vou levar pro forno. Tempo de assar ali, eu falo pra vocês. Delícia de pão recheado com linguiça calabresa. Gente, ficou pronto o nosso pão recheado com linguiça calabresa. Ó. Eu vou deixar esfriar um pouquinho pra nós cortar ele e já volto. Pra nós comer essa delícia. Gente, olha só como é que ficou o recheio, ó. Ele saiu de lá e veio pra cá, ó. O recheio é a gosto. Vocês podem botar o que quiserem aí. Ou até botar um pouco a mais também, né. Olha que massa, ó. Vamos comer então essa delícia. Tirar o óculos. Vamos dar reflexo. Bom. Bom mesmo. Gostinho do requeijão, ó. Bom demais, demais. Se gostar da receita, se inscreva no canal, compartilha com os amigos. Deixe seu joinha pra fortalecer. E muito mais receitinha boa como essa. Vou levar um pedacinho. O recheio, vocês podem botar mais. Pode botar queijo. O que quiser de recheio. Fica muito bom esse pão. Pra quem ficou até o final, muito obrigada. Fique com Deus e até o próximo. Hum! Fique com Deus e até o próximo. 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 E aí